Então pessoal, nossa amiga Flumpen está sumida. Ela disse que viria trabalhar aqui. Achei que seria uma pizzaria de FNAF. Mas aqui é realmente FNAF. Sister Location. Episódio de hoje, Flonk and Five Nights at Fred 5. Sister Location. Noite 1 Hã? Mas o que? Não acredito! Sim. Olá, sejam bem-vindos ao novo emprego de vocês. Eu sou o modelo 5 de sistema de reparos robóticos. Mas vocês podem me chamar de habilidoso. Serei o guia de vocês aqui. Ei, pera! Mas nós viemos para procurar a nossa amiga e não trabalhar aqui. Como é a amiga de vocês? A Flumpen é uma coelhinha mágica muito fofinha, que está sempre rindo assim. Hã? 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 H Ei, pera. Trabalhar nada. Só viemos procurar nossa amiga e ir embora o mais rápido possível. Ainda mais cheio de animatrônicos. Agora vamos começar com as atividades diárias. Na esquerda é o Salão da Ballora. É só acender a luz para conseguirem vê-la. Só pra olhar? Ah, então tudo bem. Ué, não aconteceu nada. Aperte o botão de baixo para acordar ela. Ah, agora sim ela apareceu. Mas parece que não gostou nem um pouco do choque. Ainda bem que estamos seguros aqui dentro. E ela do outro lado da janela. Mas amanhã vocês vão poder entrar no Salão da Ballora e consertar a energia. Mas o quê? Não obrigado. Agora vejam o Salão da direita. É onde fica a Funtime Foxy. É só acender a luz também. Tá bom então. Só olhar mesmo. Ué, não apareceu nada aqui também. Então bora dar choque nela. Melhor não, hein. Isso vai acabar deixando eles mais irritados com a gente. Vão ficar chocados com a gente. Se o trabalho for só ficar fazendo isso mesmo, vai ser bem divertido, hein? Agora, entrem no duto do meio. Ainda bem que eu caibo nos dutos. Estou surpreso por isso. Esse é o Salão da Circus Baby. Só acender a luz para vê-la, né? Ou dar choque logo de cara. Elas vão odiar a gente pra sempre. E assim terminamos o expediente de hoje. Até amanhã, pessoal. Pelo visto, teremos que voltar todas as noites até encontrarmos a nossa amiga Flumplin. Noite 2 Bem-vindos de volta, turma do Ex-Benedict. Agora é a segunda noite de trabalho. Ei, cismou com esse nome estranho, hein? Hoje poderemos entrar no Salão dos Animatrônicos e procurar a nossa amiga. Beleza. Vamos logo, pessoal. Vamos logo, dando choque e... Ué, tá falhando. Parece estar tendo uma falha na energia. Aguardem até o sistema ser reiniciado. Ah, queria dar choques. Enquanto isso, tomem cuidado. Eita! Animatrônicos ali! Corre, pessoal! Ei, pessoal! Me escutem! Eu sou a Baby! Para escaparem dos animatrônicos, se escondam no vão que fica embaixo da mesa! Rápido! Aê, boa! Funcionou! Escapamos! Olá, turma! Agora vocês vão ter que ir até a sala do Funtime Fred. Mas não podem correr, senão a Ballora vai pegar vocês. Tomem cuidado! Beleza! Vamos lá, pessoal! Obrigado por esperarem. O sistema não pode ser reiniciado automaticamente. Vocês terão que ir pessoalmente até a sala do Funtime Fred e ligar tudo manualmente. Corram até lá! A Baby falou para não corrermos. Então vamos procurar com muito cuidado. Finalmente chegamos na sala. E nem precisamos correr. Olha, o Fred tá ali, paradão mesmo. Ei, Piteus, eu e o Pedra-Baleia vamos cuidar do Fred. Enquanto isso, você que é esperto, tenta ligar tudo aí que precisa. Beleza, pessoal, vou tentar aqui. Esse Funtime Fred parece legal. Legal nada. Parece um animatrônico sinistro igual todos os outros. Consegui, pessoal. Até que foi fácil. Muito bem. Tudo foi reiniciado corretamente. Com isso, o expediente de hoje está encerrado. Até amanhã, pessoal. Noite 3 Sejam bem-vindos para a terceira noite de trabalho, turma do X-Benedict. De novo me chamando esse nome errado? O que temos que fazer hoje? Vocês vão ter que consertar o Funtime Fred. E como é que vamos fazer isso? Sei lá, o Piteu te dá um jeito. Tudo bem, posso tentar. Mas temos que procurar a nossa amiga também. Como é a amiga de vocês mesmo? É uma coelhinha mágica muito fofinha, que tem uma risada assim. Credo, que imitação porca. Mas o Funtime Fred está sempre com um coelho. Será que é ela? Vamos procurar! Olha! É a Funtime Foxy! Corre, pessoal! Ela deve estar com raiva dos choques. Ufa! Despistamos a Foxy e... Olha, pessoal! É o Funtime Fred, que está escangalhado. Ah! Na mão dele está o Bonnie Puppet. Deve ser esse o coelho que o habilidoso falou. Ah! Não é a Flumpling! Piteu te, tenta consertar ele, enquanto nós procuramos mais um pouco pela nossa amiga. Não se preocupem. Vou ajudar o Piteu te. Beleza! Vamos lá! Primeiro, aperte o botão no rosto dele. Abra o peito. Remova o módulo de força. Por fim, aperte o botão embaixo da gravata do Bom Bom, o fantoche dele, para liberar outro módulo de energia. Eita! O coelho sumiu! Ah! Está ali! Agora ali! Ei! Volta aqui! Aí! Pronto! Consegui! Muito bem! E essas foram as tarefas de hoje. Vejo vocês amanhã! Tchau, tchau! Ei, pera! Cadê meus amigos agora? Não! Ah, achei! Ei, pessoal! O que aconteceu? Noite 4 Ei! Acordem! Tomando flunk! Acordem! Ai, ai! Onde flunk eu errei? Ai, ai! Onde estamos agora? Também não sei que lugar é esse. Vocês dormiram praticamente o dia inteiro. Então resolves com um devolução. Vocês, por segurança. Ah! Então tudo bem. Muito obrigado. Eu não dormi. Bateram na minha cabeça. Pra falar a verdade, Eu rapetei vocês. Ah! Não gostei disso não! Achei que você era legal e estava do nosso lado. Olha! Olha! A balora apareceu ali! Ué! Ela parece quebrada. Alvin deve ter batido nela. Quem será? Imaginamos quem foi. Agora eu vou abrir a roupa animatrônica pra vocês. Assim as câmeras vão poder ver vocês e poderão voltar ao trabalho finalmente. Ainda temos que encontrar a flunk, Plim. Mas cuidem dos parafusos. Se ficarem soltos, vocês já eram. Entenderam, né? Beleza. Eu cuido dos parafusos da esquerda e o Pteu te cuida dos da direita. E eu? Cuido de qual? Como você já tem parafusos soltos, você fica aí quietinho de boa no meio. Ah! Não entendi! Vou apertar os parafusos aqui. E eu os parafusos daqui. Ei, pessoal! Tá subindo duas bonecas bem semestres por aqui! O que é que eu faço? Já sei! Dá uns pulos pra derrubar elas. Tá bom, então. Vou tentar isso. Aê, boa! Elas caíram. Mas os parafusos ficaram frouxos de novo. Vamos apertar. Ajeitei tudo aqui de novo. Agora apareceram quatro bonecas! Já sei! Vamos deixar elas entrarem e nós vamos lá pra fora. Rápido, pessoal! Aê, boa! Acho que conseguimos. Com isso, finalmente concluímos essa quarta noite. Noite 5. Bem-vindos à quinta e última noite, turma do Eggs Benedict. Ótimo trabalho até aqui. Mas esse nome errado de novo! Vamos continuar procurando, pessoal. A tarefa dessa noite é verificar a Baby e deixar ela estável para o dia seguinte e... Olá, turma do Flung! Estou fingindo estar escandalhada e vou pedir a ajuda do Pitelt. A Ballora não vai voltar para o palco nem para o corpo dela. Enquanto isso, vocês dois vão para a outra sala, o Auditório Funtime. Tá bom, deve ser o último lugar aqui. Acho que nos perdemos. Ei, essa sala é proibida. A gente se perdeu e... Olha, é a nossa amiga Flumprin escondida embaixo da mesa. Finalmente te encontramos! Ei, pessoal, ajudei a Baby lá, mas acho que era algum plano suspeito dela e... Aê! Boa! Encontraram a Flumprin! Que bom! Então já podemos ir embora. Vamos! Tudo bem, podem ir. É só esperarem até 6 da manhã que vocês serão resgatados. Se não tiverem um animatrônico... Ah, tem um ali na porta! Então fecha a porta rápido! Pelo visto, aqui é uma sala bem no estilo daquela pizzaria do FNAF 1. Então vamos fazer igual daquela vez. Boa ideia! Vamos, pessoal! Flumprin na porta esquerda. Pitelti na porta direita. Eu nas câmeras. E o pé da baleia cuida da bateria. Ele vai aparecer na da esquerda. Agora está indo pra direita. Agora esquerda de novo. A bateria está acabando, pessoal! Vamos ter que deixar as portas abertas. O animatrônico entrou! Mirado! Ae! Deu tempo! Conseguimos! Agora sim! Vamos embora, pessoal! Turma do Eggman Ups, digo, digo Turma do Flonk Turma do Flonk